Araceli Cabreira Sanches Crespo é um dos casos mais emblemáticos do Brasil e ficou marcado não só pela violência a qual a garotinha de apenas 8 anos de idade foi submetida, mas pela intervenção da ditadura militar nas investigações. Parece que muitos não tinham interesse que a polícia investigasse ou tivesse condições de investigar. O que me enche de esperança é que apesar dessa realidade, há pessoas que querem a justiça, a verdade e não se deixam corromper. Umas 5 pessoas contra todo um sistema no caso Araceli. O vereador Clério Falcão, que se elegeu para deputado estadual e criou a CPI do caso em 1975, já que a polícia não demonstrou interesse, né? O sargento Haroldo Dias, que trabalhava no serviço secreto da PM, que investigou o caso a fundo e acabou sendo morto em uma emboscada. O juiz Valdir Vitral, que foi o responsável por chamar o perito Carlos Éboli, do Rio de Janeiro, para auxiliar no caso e designar o delegado Idelfonso Primo para trabalhar com Carlos Éboli. E depois, mais um perito que se uniu a eles, o perito criminal Asdrubal Cabral, da Polícia Civil do Espírito Santo. Os esforços dos peritos incomodaram tanto os poderosos que acredito que seja por isso que até hoje a perícia do Estado do Espírito Santo é uma das mais defasadas do Brasil e com um dos salários mais baixos, se não o salário mais baixo do país. Certamente como uma forma de manter a polícia investigativa inoperante. Eles ficaram com ranço, mas tenho certeza que os esforços desses homens valorosos não serão em vão. Estamos aqui para fazermos a nossa parte, fazermos as perguntas certas, aprendermos algo com crimes tão bárbaros. Por isso, se você gosta desse tipo de conteúdo, comenta aqui para o YouTube entender que esse tipo de vídeo é útil para as pessoas. Que aí ele vai mostrar para mais pessoas ainda. Se tiver algo que eu não tenha abordado aqui, já deixa nos comentários, tá? E sobre os roteiros, os fatos que eu trouxe são um misto do que foi exposto na mídia e em livros, como o livro Araci, meu amor. Que inclusive os suspeitos não queriam que fosse publicado. E ajudou muito depois para o julgamento inicial. Vamos ao caso. Esse ano o caso faz 50 anos, sim. A menina Araceli nasceu no dia 2 de julho de 1964. E com apenas 8 anos foi quando tudo aconteceu. Ela era a segunda filha de Lola Sanches, que era boliviana, radicalizada no Brasil. E Gabriel Sanches. Araceli e o irmão Luiz Carlos haviam nascido na capital paulista. Como Araceli ainda bebê sofria com a poluição da cidade, a família decidiu mudar-se primeiro para Cubatão, em São Paulo mesmo. E depois para o estado do Espírito Santo. Viviam numa casa simples na rua São Paulo, que hoje se chama Rua Araceli Cabreira Crespo. No bairro de Fátima, na cidade de Serra, vizinha ali à Vitória. Luiz Carlos era 5 anos mais velho que Araceli. E eles eram muito próximos. Agora, em 2023, ele concedeu uma entrevista depois de muito tempo. E ainda mostra o quanto aquilo marcou tudo nele. O sofrimento dele, a dor que ocorreu. Até porque, assim, Araceli era considerada um anjo na família. Muito amorosa. Ela tinha até um cachorro que ela resgatou. E ela amava esse cachorro, o Radar. Ele tinha esse nome porque era capaz de ver e encontrar coisas que ninguém mais conseguiria. A mãe Lola era dona de casa. Mas aqui há alguns pontos de interrogação, que eu acredito que vocês já tenham visto por aí. E o pai Gabriel, eletricista, trabalhava numa grande empresa. No dia do fato, 18 de maio de 1973, às 16h10 de uma sexta-feira, Araceli saiu do Colégio São Pedro, na Rua General Câmara, no bairro Praia do Suá, em Vitória. A primeira pergunta que vem é por que uma menina saiu mais cedo do colégio? A mãe contou que Araceli precisava pegar ônibus para fazer o trajeto casa-escola-casa. Não morava em Vitória. Eles moravam no bairro de Fátima e a escola era no bairro de Praia do Suá. Só que os horários dos ônibus não eram fixos. E ela acabava perdendo o ônibus e chegando tarde em casa. O que a colocava em risco, sim. Por causa disso, a mãe teria pedido da diretora para Araceli sair um pouco mais cedo. Mas existe uma outra versão aqui, tá? Que a garota seria usada pela mãe Lola como mula do tráfico. A Lola Sanches, mãe de Araceli, era irmã de um grande traficante boliviano, de Santa Cruz de la Sierra. E por isso, ela forneceria drogas para a alta sociedade. O motivo pelo qual viajava com uma certa frequência para a Bolívia. Nesse dia 18, Araceli chegou com um bilhete da mãe para que ela saísse mais cedo. E assim ocorreu. Araceli foi para o ponto de ônibus às 4h10, que ficava alguns minutos da escola, entre o cruzamento das avenidas Ferreira Coelho e César Hilal. De acordo com as investigações, ela foi vista pela última vez com vida às 4h30, por um adolescente, um jovem, chamado Luciano Manuel Souza, que estava em um bar que ficava na frente, ali do ponto de ônibus, entre o ponto de ônibus e a escola. E esse bar pertencia a Dante Michelini, o pai de um dos suspeitos. E era frequentado esse bar aí por uma galera que gostava de consumir drogas. Segundo o Luciano, ela estava brincando com um gato preto no colo. E ele até teria dito para ela pegar o ônibus, senão ela ia perder, né? E ela não ouviu, segundo ele, né? E continuou ali brincando com o gato. Nesse ponto aqui, nós já temos versões, que nunca saberemos, né? O que realmente aconteceu. Uma que Paulo Helau, Helau, estaria por ali e teria levado a garota, que seria um comportamento comum dele e de Dante Michelini Jr., irem para as portas de escolas e levarem crianças. E eles já teriam visto Araceli outras vezes, ali mesmo. E a menina chamava atenção por ser muito bonita, aparentar ser mais velha. E aí tem outra versão, que seria que Araceli teria saído da escola, pego um ônibus e ido levar drogas para o grupo de jovens da alta sociedade no bar franciscano. Também de propriedade de quem? O senhor Dante Michelini, em Camburi. A encomenda seria justamente para Paulo Constantin Helau e Dante Michelini Jr. Dante, ele era filho de um latifundiário, produtor de café influente junto ao regime militar, enquanto Paulo Constantin era filho de Constantin Helau, um comerciante bem sucedido na cidade de Vitória, que tinha uma loja de departamentos e também era provedor da Santa Casa de Misericórdia em Vitória. E ele ficou nesse cargo aí por 15 anos, tá? E foi também o fundador da escola de medicina da Santa Casa de Misericórdia. Na primeira versão, Araceli teria ido ao bar, onde os amigos estariam dando uma festa, né? E foi lá para entregar a encomenda da mãe, né? Para eles. E quando chegou lá, eles já estariam drogados. E teriam pego a menina e feito os horrores que fizeram. A outra versão é que Araceli teria ido até os jovens, não só para entregar a encomenda, mas que a mãe teria cedido a filha para alegrar a festa. E os rapazes iriam abrir o caminho para o tio Jorge Michelin. Uma das grandes perguntas aqui é sobre o envolvimento de Lola com os Michelins. No início ela negava, todos negavam. Mas depois em um dos livros, para o Lupe, ela afirmou que tinham sido eles, inclusive. E que havia um contato entre eles. E durante as investigações, a polícia descobriu que os desenhos que Araceli fazia na escola mostravam detalhes da casa dos Michelins. detalhes que ela só teria como desenhar se tivesse ido várias vezes ao lugar. Voltemos ao dia do desaparecimento. A mãe de Araceli não teria estranhado o atraso dela inicialmente, o que é estranho. Mas depois de um certo horário, ela passou a ficar muito, mas muito nervosa e foi parar no hospital da Santa Casa. E lá permaneceu dias internado. Muita gente achou também muito estranho isso e começou a levantar suspeitas. E como era no final de semana, o pai só pôde fazer alguma coisa na segunda-feira. No início ali, o pai acreditava que a filha tinha sido sequestrada. Ela era muito bonita. E eles tinham até um certo dinheiro. E ele divulgou várias fotos dela nos jornais, na televisão e até nas rádios. Essa notícia se espalhou rapidamente, levando a polícia a iniciar a busca. Após seis dias de desaparecimento, no dia 24 de maio, um adolescente de 15 anos chamado Ronaldo Monjardim, que estava caçando pássaros em um terreno próximo ao hospital infantil Menino Jesus, encontrou o corpo de uma criança ali na mata. O corpo estava em estado avançado de decomposição e desfigurado. Araceli estava irreconhecível devido à crueldade que sofreu. Foi espancada, estuprada, drogada, desfigurada. Ela tinha marcas e mordidas por todo o corpo. E ainda jogaram ácido no rosto dela para impedir a identificação. Óbvio ali que o pai da Araceli foi chamada para fazer reconhecimento. A possibilidade de ser ela, né? E sim, ele reconheceu como sendo de Araceli por conta de um sinal. Só que faltava a mãe reconhecer. Quando ela saiu do hospital, ela foi ao Instituto Médico Legal. Chegou lá, ela disse que não era Araceli. Porque Araceli não tinha unhas encravadas como aquele corpo ali tinha. E se a garota não foi reconhecida pela mãe, as investigações retornaram ao ponto de partida. E o corpo permaneceu ali na geladeira. Nesse meio tempo, a Lola viajou para a Bolívia. Só que o pai ainda estava convencido que aquela menina era Araceli. E ele ficou no Brasil, óbvio, né? Com o filho. E aí o que ele fez? Ele pegou o cachorro de Araceli, o Radar, e levou até o IML. Ele pediu para ver o corpo e levar o cachorro até ela. Inicialmente, óbvio que não permitiram. Mas depois, o diretor do IML cedeu. O cachorro reconheceu a pequena dona antes de chegar no corpo. Ele foi já lá para a gaveta, onde estava Araceli, o corpo de Araceli. O diretor ficou perplexo, sim, o diretor do IML. Só que aquele reconhecimento não poderia ser aceito, né? Não era nada científico. E naquela época, nós não tínhamos o que? DNA. E naquela época, o DNA não estava estabelecido no Brasil. Demorava a fazer o reconhecimento. Que era por meio de quê? Aí, ó, perícia criminal, arcada dentária. No dia 20 de junho de 1973, o corpo da menina foi identificado. Por conta, sim, da arcada dentária. E segundo os peritos, a causa da morte foi intoxicação e asfixia. Na época em que Araceli morreu, o Brasil vivia sob a diretadura militar. Já falei isso aqui. E por conta disso, as investigações eram acompanhadas por militares. E a família dos suspeitos, que foram a julgamento, eles exerciam grande influência política ir sobre a polícia. Tanto que o pai, o Dante Michelini, né? Ele era considerado um policial honorário. Ele tinha até carteira funcional da polícia, tá? Portanto, podemos imaginar aí o quanto de pressões superiores foram feitas para impedir o andamento das investigações. No entanto, os poderosos não contavam com o fato de Homero Dias investigar profundamente o caso e não ceder às tentativas de fazê-lo parar. Homero era sargento e fazia parte do serviço secreto da polícia militar. Naquela época, ele respondia diretamente ao capitão Manuel Araújo, que também era responsável pelas investigações do caso. Funcionava ali meio que como um delegado. Homero entregou um dossiê a Manuel Araújo. E poucos dias depois, Homero recebeu a ordem de prender um tal de Boca Negra, que estava aí dentro de uma mata. E ele foi lá para essa mata chefiando um destacamento de soldados. E foi morto. Segundo aí, pelo Boca Negra, durante a perseguição. Só que Boca acusou um policial que estava com Homero, o Jair Oliveira. Boca afirmou que o policial atirou com uma .38. Enquanto ele, o Boca, tinha só um revólver .32. No laudo pericial, foram encontradas duas munições .32, de revólveres diferentes. Muita gente acredita aí que as munições foram trocadas. Eu só espero que não tenha sido com a bala dos peritos, gente. Pelo amor de... Se Boca só tinha um revólver, pensa aí. Como Homero foi atingido por dois revólveres diferentes? Uma boa pergunta. Ainda hoje, não se sabe o conteúdo do dossiê de Homero. Mas ele afirmou para algumas pessoas que a Licon tinha provas suficientes para colocar os criminosos na prisão. Com o sumiço do dossiê com a morte de Homero, a polícia começou aí o quê? A colocar, jogar, apresentar muitos suspeitos. E o superintendente da polícia chegou a anunciar, inclusive, que um preto velho era o autor do crime. Olha o preconceito aí que existe até hoje, né? Inclusive, muitos desses pretos velhos denunciaram que foram espancados para admitir, né? Para eles admitirem que eram os culpados. Surgiu de um tudo nesse caso. Até um sequestrador apareceu exigindo resgate. Porque como o corpo demorou a ser identificado, né? Eles fizeram de tudo aí para atrapalhar. E também para manipular a opinião pública. Porque o caso continuava sendo destaque na imprensa brasileira. Até surgiu mais um acusado da Rides Society. Fernando Pissim, amigo de Dante Júnior e Paulo Elal. No entanto, olha só que história mais bizarra. O pai de Fernando, o Constantino Pissim, ele falou em depoimento que o rapaz, ele estava doente em casa desde o dia 16 de maio. Ele estava com febre e vômitos. Levou ao médico e o médico teria dito que ele iria melhorar. Só que no dia 18, na sexta-feira, o estado dele piorou. Ao ponto de que o pai foi sozinho, teria ido sozinho, o doutor ele broto. E o médico teria receitado remédios e banhos quentes para Fernando. No dia 19, mesmo com febre, aconteceu um negócio estranho. Ele pediu o carro do pai e saiu. E retornou em torno de uns 30 minutos. No domingo, ele já estaria muito melhor. E por volta das 14 horas, foi a Ilha dos Guimarães com a mãe, mais dois primos. E Antenorzinho Guimarães, filho do proprietário da ilha. Teria voltado para casa em torno das 16 horas, mal conseguindo se sustentar em pé. Tinha febre alta, tomou banho quente, mas a febre não diminuiu e só piorou. Na segunda-feira, o doutor Eli Broto foi chamado e levou com ele o doutor José Luiz Loureiro. Para auxiliar no caso, né? E aí, esse doutor José Luiz determinou a transferência imediata do rapaz para a Santa Casa de Misericórdia. Quando chegou no hospital, Fernando recebeu medicação, isso em torno de 16 horas da tarde. E fez uma radiografia dos pulmões e tudo mais. Ele ficou no soro de segunda para terça-feira. Como o doutor José Loureiro não era especialista, ele foi substituído pelo doutor Jefferson Nunes de Aguiar. Na manhã de terça, Fernando estava melhor. Foi ao banheiro sozinho, comeu, bebeu um copo de suco de laranja e sentou-se na poltrona do quarto. Conversou normalmente com os pais. Só que ele começou a pedir para que tirasse ele daquele hospital. O pai achou estranho aquilo. E no dia seguinte, os pedidos para sair do hospital ficaram mais insistentes. Em um desses momentos, o médico entrou e avisou que ele receberia uma injeção. Fernando, ele se recusou veementemente a tomar, dizendo que ele ia embora para casa. O médico só informou para ele que aquela decisão não cabia a ele. E sim, o médico. Duas enfermeiras chegaram a ir ao quarto do Fernando para aplicar a injeção. Somente a segunda conseguiu, que era mais persuasiva. Só que ele teria dito o seguinte. Se vocês querem me matar, podem me matar. Na hora que a mulher estava aplicando a medicação na veia, ele deu um grito e desmaiou. A enfermeira disse que aquilo ali era uma ocorrência comum. E continuou administrando a medicação. Mesmo o Fernando estando inconsciente. O pai pegou logo o pulso do filho e viu que estava muito fraco, quase imperceptível. E chamou o médico, o doutor Jefferson a guiar. E o médico simplesmente respondeu que não era nada. Pois Fernando logo se recuperaria. Sim, a consciência iria voltar. Só que não voltou. No dia seguinte, já às 4 horas da tarde, Fernando estava com as extremidades pretas. E era incapaz de falar. Ele veio a óbito. A causa da morte foi dada como malária e hepatite tóxica. Os pais de Fernando, estranhamente, nunca processaram o médico, o hospital ou qualquer outra pessoa. Então vocês vejam aí, ele já estaria doente desde o dia 16. No dia 24 foi o dia da morte dele, o dia que o corpo de Araceli foi encontrado. A acusação contra Fernando só veio acontecer em setembro de 1974. Quando o pai de Fernando foi convocado pelo diretor da Polícia Federal, Lincoln Gomes de Almeida. E informado de que Fernando era suspeito de envolvimento no crime. O diretor da Polícia pediu permissão para exumar o corpo. E explicou que Arnaldo Neres, um funcionário da Santa Casa, agente funerário, havia escrito um bilhete para a mãe de Araceli, assegurando que o assassino de sua filha teria sido identificado. O senhor Lincoln, ele não mostrou o bilhete, mas disse que estava datado do dia 24 de maio de 1973, o dia em que Fernando morreu. Segundo Constantino, o delegado da PF afirmou que Fernando havia sido parceiro de Paulo Elau, mas nunca mencionou Dante Júnior. E aí a gente fica, né, umas perguntas aqui. Por que a acusação só ocorreu mais de um ano depois da morte de Fernando? Parece assim, que estavam preocupados com pessoas movidas pela busca da verdade. Eu acho que eles se desesperaram e usaram uma carta aí. Lembram da morte do Homero? Pois bem, depois disso, o juiz Valdivitral convocou o perito Carlos Éboli para auxiliar nas investigações. Porque nós não andávamos. E coincidentemente, no mês em que Éboli chegou em Vitória, em setembro de 1974, Fernando foi acusado pelo diretor da Polícia Federal. Quando o Éboli chegou, houve uma reunião no Palácio da Justiça, onde o superintendente Barros de Farias prometeu entregar a ele o laudo fotográfico do local onde a criança foi encontrada, em um prazo de três a cinco dias. Entregaram? Não! E o pior, eles todos ali sabiam que havia sumido o filme fotográfico com as fotos do local. E eles não fizeram absolutamente nada e ainda enganaram o perito Carlos Éboli. Inicialmente, né? Porque depois o Éboli descobriu, e ainda descobriu mais, que todos os elementos levantados, coletados na cena do crime, na cena de desova, sumiram. E aí o Éboli colocou a boca no trombone. Começou a fazer duras críticas à polícia e à perícia do Estado. E isso virou um escândalo. Agora, claro, ainda tinha a situação do Fernando. Como havia essa nova denúncia, e o Éboli estava ali, foi ele que foi fazer a perícia na casa de Fernando. Éboli vistoriou toda a casa e o terreno, e não encontrou absolutamente nada. Obviamente que Carlos Éboli não pôde fazer muita coisa em questão técnica. Estava de mãos atadas. Só que ele fez algo muito grandioso. Colocou no ventilador todas as artimânias que estavam tentando ali para prejudicar a investigação. E Éboli viria a ajudar futuramente, tá? Grandiosamente. Fazendo muito mais do que o seu papel de perito. Ele foi extremamente humano. Não é à toa que o Instituto de Criminalística do Rio de Janeiro recebe o nome de Carlos Éboli. Com seu trabalho terminado, o Éboli voltou para o Rio de Janeiro e permaneceu o delegado Idelfonso Primo, que já estava com ele, que tinha sido deslocado para trabalhar com ele nas investigações do caso. E aí se juntou ao Idelfonso o perito Asdrubal Cabral, do Espírito Santo. Só que isso incomodou muita gente influente, porque eles começaram a investigar tudo do zero. Tanto que os poderosos agiram mais uma vez. Logo depois das eleições de 15 de novembro de 1974, Dante Michelin, o pai, e o capitão Manuel Araújo foram à delegacia para entregar ao delegado Idelfonso pedaços de roupas que afirmavam ser o uniforme da menor a sede. Isso aconteceu, gente, dois anos após o crime. E eles explicaram que a descoberta foi feita da seguinte forma. Dante e o capitão Araújo resolveram escavar nos fundos da casa onde Fernando morava. E não demorou para encontrar algo o que o Carlos Éboli não tinha encontrado. O delegado Idelfonso Primo ficou assim, surpreso com a descoberta. Tanto que ele decidiu não registrar o auto de entrega naquele momento. Não sei se ele fez corretamente. E aí ele só deixou para fazer isso posteriormente à saída dos dois lá da delegacia. E os dois não assinaram o documento. Eu acredito que o Idelfonso queria logo mostrar aquela peça para o Asdúbal. Tanto é que os dois, o Idelfonso e o Asdúbal, eles foram até a mãe de uma aluna da escola de Araceli para mostrar os tecidos. Os tecidos, né? Para ver se realmente era. E aí a mãe da menina mostrou o da filha dela e comparou. Era completamente diferente. Mas mesmo assim, o material foi enviado para a perícia, para a comparação. Só que naquele momento ali, Asdúbal e o Delfonso, eles tinham já uma boa pista, tá? Eles descobriram que o motorista particular de Jorge, irmão de Dante Michelini, tinha presenciado algo muito grave. Bartoldo Lima, o motorista, afirmou que logo depois que o corpo foi encontrado, ele estava dirigindo o carro de Jorge, onde Dante Michelini também estava presente. E ele viu pelo retrovisor quando Dante colocou uma máscara de borracha no rosto. Dessas que os artistas de cinema usam. E Dante também tinha alguns panos nas mãos. Os dois irmãos teriam saído do carro e entrado no prédio da superintendência da polícia. Alguns minutos depois, Jorge teria voltado ao carro e eles teriam seguido para o escritório do Jorge. Mais tarde, Bertoldo viu a mesma máscara na casa de Jorge. E foi nesse dia que a história do preto velho foi divulgada pelo superintendente Barros de Paria. Entenderam aí? Casaram aí a história? E Delfonso precisava do depoimento de Bertoldo. Só que Bertoldo não ia falar assim. Então, e Delfonso fez o quê? Montou um plano para gravar o relato do motorista sem que ele percebesse. E aqui entra novamente quem? Carlos, Éboli e Asdrubal. E Delfonso e Asdrubal inventaram uma viagem para o Rio de Janeiro e precisariam de um motorista. Aí chamaram quem? Exatamente, Bertoldo, que a aceitou. E aí foram para o Rio de Janeiro e foram para a casa de Éboli, que tinha o quê? Um estúdio de gravação dentro de casa. E aí começaram a conversar, conversar vai, conversar vem, beberam. E o Bertoldo começou a falar todo. E o material foi gravado e enviado para o diretor da Polícia Federal, o Lincoln. Só que o Lincoln disse que nunca ouviu o conteúdo da gravação. Senhores, como assim? Como que um policial que está envolvido em um dos casos de maior destaque nacional ou maior da época, totalmente imerso nele, não sente curiosidade em ouvir uma fita com a denúncia mais relevante do crime? Como que ele não ia se interessar pela história de um disfarce de Micheline se a fita gravada estava nas mãos dele? Por quê? Outra pergunta aqui, por que que o Dante pai aparece com pedaços de roupas encontradas no terreno da casa de Fernando se o filho dele nunca foi citado? Dante Júnior nunca foi citado, somente Paulo Helau. O local onde o crime teria ocorrido teria sido a boate Bar Franciscano de propriedade do senhor Dante Micheline. E que detalhe, esse era um local onde se reuniam, ok? O capitão Araújo, coronel Décio, o chefe da Polinter, o major Jorge Devens, que era o diretor da polícia civil, o superintendente Barros de Faria, todos ali eram amigos entre si e amigos de Dante pai. Será que é por isso que as suspeitas nunca recaíram sobre Dante filho, somente sobre Paulo Helau? Ele sempre estava, e o nome de Paulo Helau era sempre o citado. E o delegado Idelfonso, ele descobriu, inclusive, que o Paulo Helau chegou a ser chamado para ser interrogado pelo delegado Manuel de Araújo. E na época, o pai também foi junto Constantino Helau para prestar esclarecimentos no quartel da PM. Mas, eles não teriam sido ouvidos, e sabem por quê? Porque tinha vindo ordem lá de cima. Idelfonso, ele descobriu que mais gente sabia disso. Entre eles, o promotor Alinaldo Faria que tinha percebido que não havia nada em relação à família Helau nos autos do inquérito. Por conta disso, ele decidiu agir. O promotor, né? Ele inventou uma falsa blitz, mandou parar Paulo Helau sem dar chance do superintendente de polícia nem o secretário de segurança terem conhecimento da prisão. E o rapaz, ele foi levado ao 38º e colocado em frente a uma pessoa. Tinha chegado aos ouvidos do promotor que uma mulher tinha muito a falar. E era quem? Maris Leifernandes Muniz, que fez graves acusações ao Paulo Helau. E ela era frequentadora da boate franciscano. Ela, mais tarde, se tornou uma peça-chave no caso. O promotor chegou a ela através do delegado Elcio Teixeira, um acaso, gente. A quem? A menina narrou acidentalmente os fatos. Ninguém sabe como, porquê, tá? Mas narrou pra ele. Ligando o Paulo ao crime da menor. E aí, o promotor começou a conversar com a menina, ouviu a história e levou a garota pra ser interrogada na delegacia. Na frente de quem? De Manuel Araújo. Então, olha só, isso aí já no início, ó. Ela confirmou tudo o que havia dito informalmente. O que ela relatou? Ela tinha encontrado o Paulo Helau no centro da cidade e tinha entrado no carro dele e ido em direção ao colégio São Pedro. Já era quase no final da tarde e aí eles pararam lá no bar de Dante Pai e disse pra ela descer e comprar um sorvete porque a menininha já estava na hora ali de aparecer. E aí ela perguntou que menininha era essa? E ele insistiu a minha menininha. A garotinha pardada apareceu. Ele acenou para a garota e mandou a Marisley entregar o sorvete. E aí ela chegou e disse, ó, tio Patinhas que tá mandando aí pra você. E voltou pro carro. E quando ela voltou ela viu que tinha no banco de trás uma boneca. E aí perguntou de quem era aquela boneca. E aí ele disse que era pra menininha quando ela merecesse. Marisley começou a insistir querendo saber o nome dessa menininha. E aí ele acabou falando o nome Araceli. Eles teriam voltado pro centro e aí quando ela já ia embora descendo do carro ele mandou que ela levasse a boneca. Alguns dias depois ela encontrou Paulo Elal quando ia fazer uma consulta no hospital São Lucas. Ele a convidou pra dar uma volta e ela entrou no carro e quando o carro estava em movimento ele tirou um saco plástico do porca-luvas e colocou nas pernas dela. Havia nesse saco plástico algodão outro saco menor com uma substância amarelada e um par de luvas. Ela perguntou o que era aquilo e ele só respondeu o seguinte espera só que tu vai ver. Eles subiram em direção ao hospital infantil estacionou o carro desceram e começaram a andar a pé entrando pela área de mata. Quando chegaram ali por detrás do hospital em umas pedras ela viu numa fenda o corpo de uma menininha a Araceli aquela menininha que ela entregou o sorvete estava toda nua e ela pôde observar que tinha realmente marcas de dentes nos seios na vagina o rosto estava recoberto de uma substância amarelada igual a que ela viu no saco plástico. Marislei perguntou por que que eles tinham ido ali e ele respondeu que era para se certificar de que estava tudo certo. Eles voltaram e ele mandou que ela não falasse sobre nada do que ela tinha visto ela disse que ficou muito mal no depoimento dela ela chegou inclusive a desenhar um croquis do exato local onde o corpo foi encontrado na delegacia ela dizia que estava sendo ameaçada por pessoas ligadas à família Lau por conta disso ela foi transferida para o 38º batalhão foi feito um novo interrogatório e mais uma vez foi tudo confirmado por causa disso o promotor forjou a blitz ali para pegar o Paulo e aí quando ele colocou Paulo Helau e a Marislei frente a frente para a cariação ela acabou dizendo que não era ele o homem que ela conhecia então começou a negar suas próprias declarações e que só incriminava o Paulo porque ela estava grávida dele e ele não estava assumindo o delegado Idelfonso ele leu sobre esse depoimento da mulher e quis ouvi-la mas ele não deu crédito para ela ele julgou que ela estava ali maluca uma falha aí do Idelfonso mas teve outra pessoa que acreditou na versão da Marislei o Clério Falcão e o bendito Clério que era vereador ele se elegeu a deputado e cumpriu o prometido em 1975 ele instituiu a CPI do caso Araceli e Marislei foi chamada para depor e contou exatamente tudo que já havia contado antes o depoimento dela se tornou a peça-chave o julgamento ele veio demorou tá depois da CPI só foi acontecer o julgamento em 1980 e a tese do Ministério Público foi a de que Araceli foi drogada estuprada espancada além das outras atrocidades e mantida em cárcere privado por dois dias no bar franciscano como a garota estava morrendo em coma já resolveram levá-la ao hospital Menino Jesus só que a garota teria chegado morta já então os rapazes ali teriam jogado o corpo na parte de trás do hospital na área de mata ali naquelas pedras mas antes disso desfiguraram o rosto de Araceli com ácido para dificultar a identificação o juiz do julgamento de 1980 foi Hilton Sealy e definiu a sentença da seguinte forma Paulo Elau e Dantinho deveriam cumprir 18 anos de recusão e o pagamento de uma multa de 18 mil cruzeiros Dante Michelini foi condenado a 5 anos de recusão mas é o Brasil os acusados recorreram da decisão e a decisão foi anulada e após 5 anos do processo nas mãos do juiz Paulo Cupolio sim ele precisou de 5 anos para escrever uma nova sentença de 700 páginas mais ou menos absolvendo todos 3 por falta de provas claro que hoje o crime já prescreveu e o dia 18 de maio passou a ser o dia nacional de combate ao abuso e a exploração sexual de crianças Dante Michelini hoje tem uma avenida com o nome dele palhaçada né mas já existem aí movimentos para trocar o nome dessa avenida para a avenida Araceli espero que consigam a nossa parte estamos fazendo compartilhem o vídeo para mais e mais pessoas e também comentem coisas que vocês saibam que eu não falei e outros casos aí que vocês queiram que eu traga fiquem bem um beijo e até o próximo vídeo o próximo vídeo o próximo vídeo Legenda Adriana Zanotto